Vamos fazer então os melhores jogadores que o Barrio jogou. Os melhores? Os melhores. A seleção que já jogou com o Barrio. Os melhores goleiros. Vão ficar muito bravos. Não precisa. Os caras não. Eles vão entender. Eles vão entender. Vou falar dos que lembro também. Porque tem muito e não lembro muito também. Binder Feller, goleiro do Dortmund. Mina. Mina. Vamos começar. Vamos fazer 4-4-2, tá bom? Ou 4-3-3? Como se quiser. Tu é o centroavante, né? Lógico. Não me vou colocar. Espera aí. E depois, por outro lado, tem Mina. Tem Hummels também. Mina e Hummels. Boa zaga. Boa zaga. Depois, lateral. Gostava muito de... Por a esquerda do Santos. Do Santos. Tá. Cão? Dede. Do Santos. Ah, o Dede é o Dede. Léo Mora também. Muito bom. Depois, espera aí. Volante. Volante. Gündogan. Gündogan. Sashin também. Muito bom. Arthur. Tá bom. Alguém da seleção? Ah, a seleção posso também colocar, mas eu achei que estava falando do time. Não, mas tá ótimo. Quem tu já jogou, mas tá bom. Tá. E depois, joguei com Robert, que jogou nove, né? Sim. Lewandowski. Lewandowski. Perisic. Perisic. E também Ikawa. Quem? Ikawa. Shinshikawa. O japonês lembra? Shinshikawa, que jogou no Manchester. Que jogou em todos os lados aí. Ah, que chegou no Manchester. O japonês jogou no Manchester. Sim. Beleza. Tá bom. Muito bom. E tu centroavante ou tu quer, Tito? Vai deixar Lewandowski jogar? Não, deixa Robert. Deixa Robert, que agora também tá muito forte, né? Porra, ele tá... Isso, hein? Tá muito bem. Eu fico contente, né? Eu acho que ele e o Benzema são os dois, hoje em dia... Sim. Mas hoje o Benzema... Não, o Benzema tá numa fase. Fora de série, hoje. Ano passado, ano anterior, o poder tá muito bem. Mas também estuvo bem esse ano, porque fiz como 50 gols, Robert, né? Sim. Muito, né? Mas o Benzema, hoje, eu acho que está sendo muito decisivo para o Real Madrid. E isso é muito bom, né? Porque... É o que gosto nos times que jogam com camisa. E hoje, hoje você tá perdendo muito isso. Quando tu for treinador, como é que vai ser o time do Barrios? Vai jogar com o centroavante? É, gostaria. Não, lógico. Porque eu fui centroavante e gostaria, mas hoje tá perdendo muito o centroavante. Não sei porquê. Na Argentina tá... Não tem... Você olha os jogos da Argentina... Ah, eu vejo o Boca e o River, que é o que mais passa os jogos da Libertadores. Julián Álvarez não é um centroavante... Não, não é. É um centroavante mais rápido, por fora, que pode jogar mais rapidinho. Antes era o Borré, também não era um centroavante muito. Mas está jogando assim, né? O Benedetto... Olha que o Suárez, no Atlético Madrid, no último tempo não jogou. Também. E o Suárez, né? Então, aí... Você que fala... Tem poucos bons, mas poucos que estão jogando. É verdade. É um lugar de verdade. Mas tomara que aqui... Por isso que eu gosto do futebol brasileiro, porque aqui gostam do jogo brasileiro. É verdade, aqui gostam muito. Aqui gostam muito. Então, isso... Tomara que um futebol brasileiro... Paulo Diego, o Sulz é bem centroavante, né? É centroavante. parado e cabeceia e sobe lá no 18º isso é bom, porque também depois você tem o cara que tem a base, que vem aprendendo e tem o cara aí que consiga aprender de Diego Souza, por exemplo nesse momento, porque você tem um cara que tem na reserva ou na SU-23, como falam aqui e esse cara está vendo os movimentos de Diego Souza está aprendendo e isso é bom, porque eu tenho a certeza que Arthur também aprendeu de Maicon, entendeu? não tenho dúvida nenhuma então essas coisas que acontecem para que você tenha esses jogadores no time para que esses caras da base possam ver as qualidades e possam seguir esse caminho e aí e aí